Confia no Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 30, 5 e 6. Foram necessários 40 anos de peregrinação no deserto para que o povo de Israel saiba o que estava no seu coração. Murmuração, rebeldia, incredulidade. Deus o tirou da tirania no Egito com a sua mão poderosa. Sustentou o povo com maná. Nunca envelheceu a sua veste e nem encheu o pé nesses 40 anos. Não há força humana capaz de tal realização. Por isso é importante o homem reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Por essa razão, ele nunca deve esquecer dos ensinos do Senhor. Antes, deve guardar no coração os seus mandamentos. Em meio à tempestade da vida, quando as circunstâncias indicarem um fim, devemos confiar no Senhor, pois Ele quer aperfeiçoar a nossa fé, pois tudo faz parte do seu plano em nos amadurecer e preparar-nos para reinar no mundo que há de vir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28 Aprendi na infância que os que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se abala firme para sempre. Salmo 125, 1 E os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Isaías 49, 23 Esse princípio tem me ajudado até o dia de hoje. Amém.